o primeiro motivo que o pessoal fala pra gente pra fazer cerveja eu quero economizar, tô cansado de gastar com tanta Skol e quero economizar vamos lá gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso esquece esquece rabisca isso da sua cabeça se você já faz cerveja, conhece um amigo que já falou que quer fazer cerveja pra economizar manda pra ele ver essa live, cara esquece, economizar com cerveja, economizar em Skol fazendo brejo em casa Rafa, isso é ilusão, não é verdade? muita ilusão, porque por vários motivos, se você quiser só pegar os insumos mais baratos, você já tem uma certa experiência você vai conseguir só que não é assim que as coisas funcionam você começa sem saber nada, então você vai aprender você vai correr atrás dos insumos vai conhecer as coisas e teste demanda você comprar as coisas e tem bastante insumo que é mais caro do que o outro tem uns mais baratos, outros que são mais caros mas você não quer ficar só no mais baratinho, você vai querer experimentar e isso acaba sendo oneroso acaba tendo um custo além do que você começa com pouquinha coisa mas se você entra nesse hobby da maneira mais apaixonante você começa a querer gastar você começa a aumentar a panela melhorar a tecnologia comprar barril CO2 quando você vê, amigão você está tendo que arrumar desculpa pra poder explicar aquela conta de mil reais no cartão de crédito ah, mas eu estou economizando na escola é ilusão, cara você não está economizando na escola você está gastando tudo com equipamento tipo tem gente por aí, né Rafa? que eu ouvi dizer que tem 15 post mix, né? é, tem, né? já teve mais, né? já teve 19, eu acho eu fui obrigado a vender alguns que estavam excessivos com o estoque eu fui um dos que comprou um eu comprei um de 10 litros tá? de boa lá em casa fiz uma boa aquisição, né André? é isso aí, cara então como o Rafa falou se você quiser realmente focar só em gastar menos tá, tá bom vamos entrar em outro contexto aqui você vai realmente gastar menos se você comparar maçã com maçã tá? é que os casos que eu conheço os casos que que eu eu ouvi é é o cara falando assim eu gasto muito bebo, tomo muitos col faço muito churrasco gasto muito com brama quer que seja e quero economizar você não vai, tá? mas vamos comparar maçã com maçã, né Rafa? esse o cara é um tipo de cara que gasta muito com breja artesanal que ele compra muita hipo no mercado gosta muito de ir lá nos barzinhos especializados e comprar brejas diferentes realmente maçã com maçã serve mais barato, né Rafa? uma hipa feita em casa é mais em conta que uma hipa de mercado, né? com certeza e tem algumas vantagens, né? porque acaba se você fizer bem feitinho fica da hora mesmo, você tá bem treinado ela é fresquinha, né? você tá tomando o frescor porque todo mundo sabe que lúpulo degrada bem fácil e tem muitos mercados eu acho que a maioria não preserva a cerveja do jeito que ela deveria ser preservada, né? então cerveja lúpulada no mercado realmente sofre, galera é, isso é uma das coisas bem legais de você ter quer tomar uma hipa aprende a fazer depois de algumas tentativas vai aperfeiçoando quando você pegar o jeitinho mesmo e estiver mandando bem aí você vai sentir que aquela hipa é com um lúpulo fresquinho é outra história aí, ó Luciano Frederico mandou um superchat pra nós 10,90 Luciano valeu, cara tamo junto um gole assim aqui é dessa session hipa aqui sem álcool que eu vou dirigir ainda mas tá animal então sim nesse contexto ok ok tem que admitir você realmente economiza em cerveja você vai gastar equipamento cara não tem jeito é fato você vai gastar em equipamento depois mas não é o que acontece no começo o pessoal ele diz o pessoal acha que vai parar de comprar Skol com o dinheiro que ele compra 5 fardos de Skol ele vai tomar o equivalente numa breja artesanal não vai tá bom então esse é o primeiro ponto que você tem que mudar o seu pensamento não é pra economizar é pra ter alguma coisa que você criou que você fez que você vai ter orgulho de falar minha cerveja é do meu jeito é do meu gosto economizar esquece não é esse o contexto correto tá bom a não ser que você pense maçã por maçã brejas iguais tá esse é o primeiro ponto ó Rafa tem ó mais um superchat minha serva minha vida fez uma pergunta aí ó é lá eu vou ler aqui pra vocês um dos motivos pra se fazer cerveja em casa fazer estilos diferentes que não se acha fácil no mercado é lá live de hoje bem melhor aí bem legal né realmente é verdade cara tem tem breja que você não encontra no mercado e a única maneira de você conhecer ela é produzir né Rafa exatamente e é aí que é legal porque é uma faca de dois gumes ou você faz um estilo e toma aquela cerveja e acha que ele é o estilo e na verdade você errou então é uma coisa totalmente diferente ou senão você vai acabando tentando fazer aquele você vai pegando um jeitinho do BJCP você vai lendo você vai aprendendo você vai pegando umas manhas com o passar do tempo e é possível sim você pegar uma cerveja que você nunca bebeu e conseguir acertar não 100% mas chegar bem próximo ali do que o guia tá recomendando isso é bem legal galera é bem possível de se fazer com o treino dá certo e é muito gratificante conhecer estilos assim que você nunca teria oportunidade de conhecer de uma maneira bem legal você mesmo fazendo é um orgulho e tanto e modéstia a parte né Rafa esses foram os motivos que incentivou a gente a criar esse canal a gente como começou de uma maneira meio maluca fazendo invenção experimento que a gente hoje em dia fala pro pessoal não comece dessa forma comece mais simples mas começar assim e a gente a gente já fazia o que hoje em dia ninguém faz é experimentar e testar isso acabou dando pra gente um conhecimento sobre os insumos que a gente consegue hoje ler um guia de estilo né ler o que pede num estilo e traduzir aquilo numa receita com um razoável né com um razoável acerto né Rafa exatamente é tentativa e erro né galera você tem que ir treinando ganhando experiência que você vai fazer coisa bem legal mesmo mas uma coisa que o Minha Serva Minha Vida falou e que também acho que também entra aqui nesse tópico sobre economizar com cerveja é você não vai economizar em relação à escola você talvez economize em relação às brejas artesanais mesmo assim a gente não recomenda que você pare de tomar breja artesanal você vai diminuir você não vai mais chegar lá no no pão de sal aquele mercado lá que não paga nós e gastar metade do teu salário lá em breja mas não para de tomar breja diferente porque senão você perde a referência tirando exceções como essas que você não encontra no mercado puta como é que você vai saber que a sua belgian payway está gostosa se você nunca tomou aquela belgian payway que tinha lá no mercado e é referência de estilo é uma boa comparação com você né Rafa exatamente até pegando um link aqui com ateliê da cerveja do Shop Channel aqui falou né para fazer cerveja você também tem que conhecer o que você está fazendo saber beber né aprender tem um método assim não é coisa nada muito complicada de outro mundo não dá para aprender mas tem um jeitinho de você aprender a degustar cerveja que vai te ajudar nas suas braçagens que vai te ajudar a perceber o que você precisa sacar para na hora da mostura ali na hora de você estar fazendo todas as etapas da mostura depois a fervura você saber pontos chave que vai ser crucial para acertar aqueles aromas e sabores que você quer na sua receita é isso aí e saber degustar isso vai ajudar bastante pessoal tem vai acontecer com você quando você começa a pegar essas manhas de degustar aprender no começo a gente passa por aquela fase de bê chato né mas cara não tem jeito tem hora que você precisa pegar beijinha dedinho erguido aqui sabe cheirar daquela golada mais profunda só saber ponderar sempre também isso é muito legal a gente vai virar degustador vai a gente vai começar a apreciar mais a nossa cerveja mas não vai me fazer isso no churrascão de família rolando aquela picanha aquele pagodão de fundo lá todo mundo com os call e você me leva a sua session e vai se isolar do pessoal e vai tomar beijinha de derguido né Rafa aí você não está degustando coisa nenhuma você só está sendo muito chato exatamente exatamente Tchau, tchau.